Isaías, capítulo 41, versículo 13, diz assim a palavra de Deus Eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de vocês, e eu os seguro pela mão e lhes digo Não fiquem com medo, pois eu os ajudo Muito bom dia, meu querido, muito bom dia, minha querida Que bom que nós acordamos diante da presença do nosso Deus Para nesse dia glorificar, para nesse dia nós agradecermos por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas Meu irmão, eu já quero declarar na tua vida, tenha um dia de vitória Eu já declaro na tua vida que tu vais ter um dia de livramento, um dia de proteção E Deus vai te guardar e te proteger E nessa manhã que se inicia, Deus tem uma palavra pra mim e pra você E a palavra de ordem, ela vem lá de Isaías, capítulo 41, verso 13 Que fala que o Senhor é o nosso Deus e é Ele que nos segura Querido, em nome de Jesus, não tenha medo Não fique com medo, não fique temeroso Porque Deus está dizendo pra mim e pra você Eu seguro nas tuas mãos, eu te guardo, eu te protejo Então por isso, nesse dia, eu creio que você vai ter um dia de vitória Porque Deus está dizendo aqui pra nós que Ele é o nosso Deus E pra nós não ficarmos com medo Porque Ele é aquele que nos ajuda Ele é aquele que nos guarda Ele é aquele que nos protege Talvez você possa estar dizendo Ah pastor, mas está difícil Creia Creia que o Senhor vai te segurar Creia que o Senhor vai resolver os teus problemas por você Mas eu só te peço uma coisa Acredite que Deus é poderoso pra te dar vitória Acredite que Ele vai fazer você vencedor Você precisa crer Você precisa acreditar A Bíblia diz que para nós nos aproximarmos de Deus Nós precisamos chegar com fé Se aproxime de Deus com fé Diga pra Ele aquilo que você necessita Porque Ele está dizendo aqui pra mim e pra você Eu sou teu Deus Ele está dizendo que Ele é o nosso Deus Ele está dizendo que vai nos ajudar Ele está dizendo que Ele vai nos desamparar Então por isso, querido Fique com essa palavra no teu coração Não desista Nada está acabado Existe um Deus todo poderoso Que cuida de nós Que quer nos ajudar Que quer nos proteger E nos livrar de todo mal Então por isso, querido O Senhor diz ao seu povo Vocês podem ser até pequenos Mas eu sou grande Nós podemos até dizer para nós mesmos Ah, eu não tenho força Mas o Senhor, Ele tem força O Senhor, Ele vai dar direcionamento Para mim e para você E nós vamos sair vencedor Creia Acredite Que Deus está contigo Eu quero orar por você Pai, em nome de Jesus Eu creio que nesse dia Tu vai nos dar um dia de vitória De livramento De proteção E eu creio que nós vamos estar debaixo Do Teus cuidados Porque a Tua palavra está dizendo Para mim E para aquele meu querido ouvinte Que vai ouvir a Tua palavra Eu sou o Teu Deus Nós sabemos que Tu és o nosso Deus Nós confiamos em Ti Então por isso, Senhor Que o nosso dia Venha ser um dia maravilhoso Venha ser um dia de proteção De livramento E eu creio Que Tu vai nos guardar Eu creio que Tu vai nos proteger E Tu vai nos fazer vencedor Meu irmão Creia no Teu coração Acredite Que o Senhor Vai te dar a vitória O Senhor Vai tirar O Teu sofrimento O Senhor Vai te livrar Do laço do passarinheiro Porque Ele é o nosso Deus Creia Que o Todo-Poderoso É contigo E na hora certa Ele vai te ajudar Porque Ele é aquele Que nos guarda E que nos protege Em nome de Jesus Fica na paz Fica com Deus Querido você Que ainda não é inscrito No nosso canal Vamos fazer A palavra de Deus Ser conhecida Se inscreva no nosso canal Deixe aí o seu like O sininho da notificação E também Vamos compartilhar Essa mensagem Compartilhe Essa mensagem Com outras pessoas Muitas pessoas Precisam ouvir A palavra de Deus Talvez você pode dizer Ah, mas eu não preciso Mas tem muitas pessoas Que precisam E vamos divulgar A palavra de Deus Que chegue Aqueles corações Necessitados Se você deseja Uma oração específica Deixe nos nossos comentários Que nós vamos ter o prazer De estar orando por você Fique na paz Deus te abençoe E creia Deus te chamou Para ser vitorioso Amém 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 O que é isso?